Ei, você sabe o que podemos fazer com o milho? E como ele chega até nós? Aumenta o volume que vamos te mostrar todo o processo! Tudo começa quando o nosso time de pesquisadores, através de melhoramento genético, decidem levar o melhor híbrido para os produtores do nosso país. Durante esse percurso, a Longping Hi-Tech utiliza a melhor tecnologia, tanto no laboratório, como no campo, para ter um híbrido de milho vencedor. Após esse processo, estamos prontos para levar ao produtor a melhor semente de milho. Para cada região do nosso país, temos um híbrido certo. Assim, o nosso produtor leva o milho para as empresas produzirem farinha para pães e massas, insumo para bebidas, ração para animais, combustível, e até cola vegetal. Sem contar que o milho contribui de forma global na segurança alimentar. Interessante, não é mesmo? Por isso que hoje, dia 24 de abril, comemoramos o Dia do Milho. Gostou? Então conta pra gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto